Olá, amigos da Rádio Sonho! Estamos chegando com mais um bate-papo muito gostoso com a psicóloga, palestrante, escritora Olga Tessari, que está aqui todas as semanas. Tudo bem, Olga? Tudo ótimo, e você, como é que você está? Muito bem, prazer em tê-la aqui novamente. Olga, olha só, ouça esses números. Vem da Organização Mundial de Saúde. Pesquisa mostra que, numa lista de 11 países, o Brasil é líder, lidera com mais casos de ansiedade e depressão. 63% de ansiedade, 50%, 59% de depressão. Ô, Olga, o que é que está acontecendo com as nossas cabeças, hein? Na prática, não é à toa que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, porque a ansiedade, ela vem com a incerteza. Então, a ansiedade é uma resposta do nosso organismo, e temporária, num momento em que a gente está numa situação de estresse, que foge da rotina. Então, veja, num país como o nosso, onde nós não temos rotina, onde nós convivemos com a violência, com a inflação, uma série de fatores que nós não temos controle, né? Nós não podemos nos sentir seguros, e isso colabora para que a ansiedade se leve, sem contar o desemprego também, né? Então, as pessoas estão muito ansiosas justamente por quê? Porque elas não têm a certeza de que amanhã vai ser um dia bom para elas, de que até o fim do ano elas vão conseguir realizar os sonhos que elas planejaram ao longo do ano, elas não conseguem antever um futuro melhor para elas, diante da realidade que elas estão vivendo. Então, tudo isso acaba colaborando para que o nível de ansiedade se eleve. Não tem jeito, né? E o que nós precisamos fazer? Dar segurança, fazer com que as pessoas retomem as suas rotinas, né? Então, você poder sair à rua, você poder fazer as coisas que você quer fazer sem medo da violência, você ter dinheiro no bolso para tomar um sorvete, para levar o seu filho ao shopping, ou seja, para você ter uma vida como você tinha há algum tempo atrás e que nesse momento nós não temos tido. Então, as pessoas estão ansiosas por tudo isso, né? Vale dizer que a ansiedade, ela faz parte da vida e ela não necessariamente é ruim. Por exemplo, se eu for fazer uma viagem que eu estou planejando há muito tempo amanhã, é óbvio que hoje eu vou estar hiper ansiosa, porque eu não vejo a hora de sair para viajar, né? Mas assim que eu entrar no avião, ou no carro, ou no ônibus, enfim, assim que eu sair para a viagem, a ansiedade vai embora. Então, ela faz parte da vida, ela nos motiva, ela nos dá energia, mas se a nossa realidade não nos permite relaxar, faz com que a gente permaneça em estado de tensão o tempo todo, só ouvindo notícias ruins o tempo todo, isso colabora para o nível de ansiedade extrapolar e trazer a depressão, trazer o pânico e outros outros transtornos de ansiedade. Bom, e aí como tentar minimizar isso, né? Ou sair definitivamente desse estado ansioso? Nossa, o ano que vem eu vou ter, sabe, um novo emprego, estamos em janeiro, esse restinho do ano eu vou passar ansioso. Como é que a gente ameniza isso? Na prática, uma das técnicas utilizadas é viver o momento presente, sem ficar olhando muito para o futuro, né? Porque assim, o depressivo, ele olha para trás e sofre com o passado, o ansioso, ele sofre com o futuro que ainda não chegou. Então, é viver o momento presente e colocar no seu dia a dia pequenos momentos de alegria, de prazer, de satisfação. Então, por exemplo, você chega em casa, você encontra os seus filhos, ao invés de você ficar no sofá ruminando os problemas que você precisa resolver, para um pouquinho e vai se divertir com seus filhos, vai dar uma volta na praça, né? Conversa com a sua esposa, liga para um amigo, conta uma piada, ou seja, crie momentos prazerosos no seu dia para que você possa suportar melhor a realidade que você está vivendo. E isso acaba colaborando para o nível de ansiedade diminuir. Sem contar que a atividade física aeróbica ajuda muito também, porque está comprovado que com a atividade física você descarrega a atenção acumulada no corpo, que faz a ansiedade se elevar e, ao mesmo tempo, você produz substâncias que dão uma sensação de bem-estar no organismo. Então, é, você procurar ter esses momentos é fundamental, né? Viver o aqui e agora. Então, muitas vezes a gente deixa de viver, ah, eu fui visitar fulano, mas eu fiquei lá o tempo todo pensando, ai, como é que eu vou fazer para pagar a conta no fim do mês? Para um pouco, né? Divirta-se com seus amigos, converse, fale bobagens. Por quê? Porque na medida que você relaxa, fica mais fácil você encontrar soluções. Quanto mais nervoso você está, maior a dificuldade para você raciocinar e encontrar caminho. Como é que é? Como é que é aquela história, Olga? Então, o segredo qual é? Relaxe e curta o momento. Como é que é aquela história, aquela história que você falou? O ansioso sofre com o que passou? É isso? Não. É assim, a pessoa depressiva, ela sofre com o passado. E a pessoa ansiosa, ela sofre com o futuro que ainda não chegou. Então, é como você falou, ai, meu Deus, eu só vou conseguir um emprego ano que vem. Nós estamos em junho. Ai, como é que vai ser esse tempo todo eu sofrendo? Ela está sempre olhando para frente. Então, o ideal, né? Isso vale para todos nós. Nós temos que viver o momento presente. Por quê? Porque o passado já foi. Não tem jeito. E o futuro ainda não chegou. Então, viva o momento presente para que, quando esse presente se tornar passado, você possa ter boas recordações. Legal, Olga. Obrigado. Até a semana que vem. Até. Um grande abraço.